Aê, é o Vicente Faleiro, pica do eletrofunk, tá? DJ Vicente Faleiro, não tá de gracinha DJ Vicente Faleiro, não tá de gracinha Bravão motocotivo que taca tudo nessas novinha Bravão motocotivo que taca tudo nessas novinha Elas são danadas e gostam de ousadia Elas são danadas e gostam de ousadia Então vai ficar de quatro e dá uma revoladinha Que o papai pega firme e taca tudo nessas novinha Que o papai pega firme e taca tudo nessas novinha Vicente Faleiro, não tá de gracinha Bravão motocotivo que taca tudo nessas novinha O Vicente Faleiro, vias piranha conhece Vicente Faleiro, não tá de gracinha Bravão motocotivo que taca tudo nessas novinha 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 O Vicente Faleiro, não tá de gracinha Aê, é o Vicente Faleiro, pica do eletrofung, tá? DJ Vicente Faleiro, não tá de gracinha Bravão notou motivo que taca tudo nessas novinhas Elas são danadas e gostam de ousadia Elas são danadas e gostam de ousadia Então vai ficar de quatro e dá uma reboladinha Que o papai pega firme e taca tudo nessas novinhas Que o papai pega firme e taca tudo nessas novinhas Vicente Faleiro não tá de gracinha Bravão notou motivo que taca tudo nessas novinhas O Vicente Faleiro não tá de gracinha Bravão notou motivo que taca tudo nessas novinhas O Vicente Faleiro não tá de gracinha De gracinha De gracinha De gracinha O Vicente Faleiro não tá de gracinha O Vicente Faleiro não tá de gracinha